em Alcaçuz, né? E certamente eles, esses celulares entraram já carregados, ou seja, a facilitação, houve facilitação aí de alguma maneira, né? É Mauro Albuquerque, lembrei da época de Mauro Albuquerque, né? Que retirou tudo. Tem esse negócio de tomada, não, pra evitar recarregar celular. O que aprenderam naquela época de celular era celular que dava pra fazer doce, muito celular. E aí Mauro Albuquerque naquela reforma arrancou todas as tomadas, ou houve uma chiação danada, porque sem a tomada nada funciona de ventilador e etc, etc. Mas enfim, pra evitar foram retiradas essas tomadas e agora chega a informação de que foram apreendidos quatro celulares. Nunca mais tinha circulado informação de apreensão de celulares dentro da cauda. Fazia tempo, né? E era uma informação que tava abafada, né? Só veio a tona por causa dessa, a fuga dos presos. Mas isso aconteceu a cerca de um mês atrás. Quatro aparelhos celulares foram apreendidos em uma cela dentro aí do, 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 eh. Do pavilhão, né? De Alcaçuz. Do complexo de Alcaçuz. O, o secretário deu, deu uma entrevista à imprensa, deu detalhes e fez questionamentos dizendo que houve uma negligência, negligência. Até que ponto, eu perguntei para o secretário, isso poderia ter sido evitado, né? Poderia ter sido evitado. A fuga aconteceu por volta de meio dia da terça-feira. O momento em que tava acontecendo o evento. Será que isso, né? Pode também ter, ter contribuído, aproveitar o evento pra, pra fugar? O secretário disse que não. Vamos ouvir a, a, a entrevista agora há pouco em uma coletiva de imprensa na Cisende. Eh, como nós podemos ver nas imagens que foram disponibilizadas pra vocês, eh, existe uma suposta negligência, né? Nós vimos ali, então, algumas perguntas tem que ser esclarecidas, porque pessoas que aparentemente deveriam tá fazendo seu trabalho, eh, não se encontravam. Eh, o vídeo um, ele mostra a facilidade, né? A aparente facilidade ali com que o interno, ele abre a, a porta que não é uma cela, eh, convencional, é uma cela onde era, são presos que estavam selecionados pra, pra trabalhar, eles executavam manutenção na unidade, então essa cela há uma certa facilidade de se abrir, fica muito claro nas imagens. Uma outra evidência que a gente vê é que eles trafegam livremente dentro da unidade sem acompanhamento, né? Então é outra coisa que a gente tem que responder porque que eles estavam andando e a questão das câmeras, né? Então assim, os presos andam, se deslocam ali, não sei, mais de cinquenta metros, certamente, e ninguém viu, né? Então essas perguntas todas tem que ser eh esclarecidas. Essa madrugada eles, nós tivemos informes que eles estariam ali na na região de praia nossa, né? Aquela região ali de de cotovelo, essa é a informação que eu tenho. Se as pessoas que deveriam fazer o seu trabalho, né? Tivessem feito, é o que as imagens deixam muito claras, né? Então como eu eu insisto, há uma suposta negligência, né? Nesse caso em específico. Voltamos a apresentar Rádio Patrulha noventa e seis. Cinco e quarenta e dois em Natal de volta com o Rádio Patrulha. Eh nós conseguimos um contato, Jefferson Nascimento, com a Vilma Batista que é presidente do sindicato dos policiais penais do Rio Grande Norte. Ah presidente, nos ouve bem? Perfeitamente. Boa tarde, Vilma. Boa tarde. Boa tarde, querida. Ah nós veiculamos agora há pouco a essa entrevista, não é? Cê deve ter acompanhado e naturalmente é o seu dia a dia. Eh tá por dentro de todas essas informações com relação ao secretário de administração penitenciária, ah afirmando que ah muito provavelmente houve negligência por parte dos policiais ou por parte de quem monitora que certamente deve ser os policiais penais, né? Na no presídio de Alcaçuz. Qual a realidade nesse sentido? Topar negligência, inclusive da CEAP, né? A negligência principal é da CEAP, eh tendo em vista que o secretário colocou em risco a vida dos policiais, inclusive os próprios presos. infelizmente o nosso secretário gosta de coletiva pra mostrar dados que ele nem ele sabe. Tanto é que ele, a tal negligência da CEAP, quando coloca num regime fechado como o Pavilhão 5, conhecido como Rogério Coutinho Madruga, onde nós temos 602 presos. Três facções, de um lado PCC, no meio o Comando Vermelho, do outro sindicato. O secretário negligenciando com a vida desses policiais, inclusive dos presos, né? Coloca essa facção no meio, colocou em risco a vida de 20 policiais que estavam de serviço naquele dia, pra tomar conta de 602 presos nas alas fechadas. Que é justamente onde ficam os postos fixos dos policiais, que ficam ali tentando evitar mortes. Porque o secretário, né? Que vive no mundo de pobre, não sabe o que é sistema penitenciário, muito menos segurança pública. Ele negligencia, quando coloca, naquele dia nós tínhamos 19 presos soltos dentro da unidade. E os policiais que aparecem aí no vídeo, eles simplesmente vão olhar a oficina, porque eles não podem acompanhar o preso no dia a dia, na atividade. Porque ou fica fazendo, fazendo, acompanhando o preso que tá solto, ou fica acompanhando os presos que tão no regime fechado dentro das celas. E o secretário não diz pra população, mas ele está negligenciando com o estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, a governadora Fatma deveria, inclusive, afastar esse Bob faz de conta, que não sabe nada o sistema prisional, tá colocando em risco a vida de todos os policiais e de toda a sociedade. Porque ele negligenciou pra imprensa, pras autoridades competentes, quando sabe que as três facções estão se unindo pra atacar prédios públicos, pra atacar prédios privados, pra atacar ônibus, pra matar policiais. E o nosso secretário continua negligenciando, porque sabe de todas essas informações e nada fez e nada está fazendo. 15 presos nós temos decretado em Alcaçuz pra serem mortos. 15. só em Alcaçuz. Não é no Rogério Coutinho Madruga, que faz parte do complexo de Alcaçuz, que ele sequer sabe o que é isso. Ok, vamos lá. Desses 15 presos nós já conseguimos detectar seis. Conseguimos isolar pra não serem mortos, porque o nosso secretário continua negligenciando. Negligenciando porque, sabe, o nosso efetivo é extremamente baixo. Nós só temos um efetivo diário hoje, numa unidade como Alcaçuz, 17 policiais. pra uma unidade com 1.433 presos em Alcaçuz. Juntando as duas unidades, os dois complexos, nós temos quase 3 mil presos. E o secretário continua negligenciando no mundo de Bob. Enquanto isso, os policiais são obrigados a ter que colocar em risco a sua vida, pra salvar a vida de outros presos que estão sendo decretados pra morrer lá dentro. Como tem em Alcaçuz quase 200 presos, soltos. A imprensa inclusive tem várias imagens de presos soltos dentro do complexo, trabalhando sozinho, sem a devida vigilância. Inclusive foi fruto, fruto de ofício do sindicato que recebeu a preocupação dos policiais, porque tinha muito preso, solto, sem a devida vigilância. Que poderia acontecer fuga, assim como aconteceu ontem. Que aconteceu essa fuga foi justamente por causa de negligência. Como é que o secretário coloca mais presos, soltos, trabalhando, do que policiais pra vigilante. Quem é o responsável da vigilância, do efetivo, é a secretaria, que é total negligente. E eu vou dar mais outro dado pra você que tá aí em casa. Infelizmente, tudo que eu estou falando aqui, todo mundo sabe, todas as forças de inteligência tem, todo mundo tem relatório, mas infelizmente continua negligenciando. O secretário é tão negligente que tá negligenciando inclusive, não só com a vida de toda a sociedade, como principalmente com seus operadores. Porque hoje, Vilma Batista está sendo decretada de morte, com dois fuzis pra mandar me matar, querem me torturar até a morte. Diz pra eu pagar os sete anos de controle do sistema prisional. O chefe de segurança do pavilhão 5 de Alcaçuz está decretado pra morrer em nome do Estado, porque o secretário é um negligente, um covarde, não tem coragem de enfrentar essas facções criminosas. Porque agora, eles estão fazendo o que é acontecendo quando a gente vai impor a ordem, nós somos transferidos, nós somos perseguidos. E infelizmente, todo mundo sabe e nada faz isso, porque nós já levamos conhecimento inclusive da governadora, que entra no ouvido e sai do outro. Isso é uma negligência, ele está tendo inclusive com a minha vida, que eu estou decretada pra morrer. Porque os presos, as facções me culpam de hoje o sistema tá sob controle por responsabilidade do nosso trabalho que os policiais vêm fazendo. Então a negligência se dá dele, porque nós estamos pedindo efetivo, nós estamos precisando de condições de trabalho, nós queremos guarita ativada, nós queremos sim trabalhar e ele está sendo negligente. Tanto que ele esqueceu de falar na imprensa que ele, essa semana, reduziu mais de 20 diárias no presídio de Alcaçuz. Hoje, se não fosse as diárias que os policiais estão indo com medo dos demais morrerem, nós estávamos só com 17. Hoje, depois dessa fuga, eles colocaram algumas diárias, nós temos 50 policiais hoje, só que nós temos nossas guarita todas desativadas. Isso é a realidade no estado todo, no estado todo. Então, nosso secretário fez várias perguntas que nem ele sabe a resposta. Mas nós queremos saber, os presos todo momento cobram da gente um acordo de votar visita íntima, de votar feira, de votar televisão, culpa a Vilma Batista, culpa os policiais penais de não deixarem o caos voltar. E aí a pergunta tem que ser respondida. Quem foi que fez o acordo? Eu quero saber, a população do Rio Grande do Norte quer saber. E os policiais penais querem saber qual conversa o secretário de administração penitenciária teve no dia 14 de janeiro de 2023, com o líder do sindicato Camps, que nenhum secretário até hoje teve uma reunião particular com o líder de facção, inclusive na sede da Polícia Federal, que depois disso, com as conversas não cumpridas, estourou o Rio Grande do Norte em março de 2024. Então, quem tem que responder essa pergunta é o secretário e nós queremos apuração sim, não só dessa fuga, não só de qualquer ato ilícito ou qualquer ocorrência dentro do sistema prisional. O que não vai acontecer é intimidar a Vilma Batista, nem os policiais penais, nós não vamos ficar lá, porque servidores do Estado somos nós. Ah, presidente, uma informação que circula, já circula com certa força no estado do Rio Grande do Norte e que pode haver, inclusive, haveria planos, não é? Para os próximos dias haver uma série de novos ataques no estado do Rio Grande do Marte. Eu gostaria que se confirmasse alguma informação nesse sentido e se... Exatamente, existe o procede sim, o secretário está sendo negligente, que inclusive não noticiou isso aí com as demais forças de segurança. Que infelizmente, se ele se soubesse e tivesse a responsabilidade, soubesse a segurança pública e tivesse a responsabilidade com as nossas vidas, com o estado do Rio Grande do Norte, eles já tinham feito um plano de ação junto com a Secretaria de Segurança, junto com o Ministério Público e com as demais forças de segurança. O que não pode é ninguém ignorar, guardar informação e saber que a população está à mercê do que vai acontecer. E por causa que Vilma Batista enfrenta esses vagabundos que ele fica passando a mão na cabeça, que Vilma Batista hoje está apontada aí, estão procurando Vilma Batista com dois fuzis. Mas, Vilma Batista tem, primeiro tem dois, primeiro tem a corporação, mesmo que eu vá, mesmo que eu vá, meu trabalho vai continuar e nós não vamos deixar o estado retroceder. E tem mais, e tem mais, a pior negligência está sendo justamente com essa, o que é que o secretário está fazendo para resguardar a Vilma, a vida de Vilma, a vida de um policial, de um chefe de segurança, um pai de família, um trabalhador, de todos os outros policiais, do comerciante que está aí na sua casa, do motorista do ônibus, o que é que o secretário está fazendo para evitar que isso aconteça? Então, a pior negligência é exatamente essa daí. E houve fuga assim, houve fuga, infelizmente, dois presos estavam dentro de uma oficina que ele não sabe o que é, dizendo que é uma cela convencional, que ele não sabe nem o que é cela, era um espaço que eles adaptaram dentro do pavilhão, adaptaram uma oficina onde tinha foice, onde tinha foice, onde tinha facão, onde tinha maquita, onde tinha tudo, ainda tinha liberdade dos presos, inclusive até a internet, ele autorizou para os presos aí, nós não autorizamos. É por isso que Vilma Batista está decretada para morrer, porque eles querem voltar ao caso do sistema prisional. E nós queremos saber o que é que foi dito, o que é que foi conversado com o líder do sindicato do RN, aqui no estado do Rio Grande do Norte, pela primeira vez no estado do Rio Grande do Norte, um chefe de estado foi sentar com o líder de facção. Ok, Vilma Batista, presidente do sindicato dos policiais penais, a gente gostaria de agradecer a sua participação no Rádio Patrulha e desejar muito boa sorte no trabalho que você desenvolve. Muito obrigado e Deus nos abençoe. Aí, portanto, a fala da presidente do do sindicato, né, Jefferson Nascimento, muito incisiva, muito incisiva e confirmando essa informação de que eh poderá haver uma uma onda de novos ataques no estado do Rio Grande do Norte nos nos próximos dias. Com a palavra aí o secretário, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.